E ainda me lembro do meu cenário de amor Um nome, um aceso, um guarda-rubo escandorado Um vestido amassado por baixo de um batom Um copo que deflejo, um avião na parede E uma rede com um fitão na balançada No canto e um tapão, um raio ao meu volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha vela cela Ao lado do meu velho achosa de caçador Que tentação, minha morena me envejando com a cabelha Lego a malandrinha pela praje da beira Fotografando o meu cenário de amor Não há esteira, não há esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha vela cela Ao lado do meu velho achosa de caçador Que tentação, minha morena me envejando com a cabelha Beijando feita abelha E a lua malandrinha pela brejinha da beira Fotografando o meu cenário de amor Vamos chegando, forrozinho, choquezinho, bom demais Nos gaste um amor e depois morro um belo dia Em cima da me envejando com a cabelha Em cima do meu cenário de amor Um navio aceso, um guarda-rubo escancarado Um bicho de amassado por baixo do batom Um copo de cerveja, uma viola na parede Numa rede convidando a balança No cantinho da cama, um rádio ao meu volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa estrela, no meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, em cima da cadeira Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho acoso de caçador Que tentação, minha morena me envejando com a cabelha Da lua malandrinha pela brejinha da beira Fotografando o meu cenário de amor Numa estrela, no meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho acoso de caçador Que tentação, minha morena me envejando com a cabelha E a lua malandrinha pela brejinha da beira Fotografando o meu cenário de amor Eita rapaz, vamos lembrar de outra coisa boa, viu?